Papai, mamãe, eu tenho uma surpresa pra vocês. É? Eu vou trazer o meu namorado pra passar o dia todinho hoje aqui em casa, o Nando. Hummm, que orgulho, filha. Ih, é tão gostoso como o Pedrinho? Hummm. Ai, só eu te lembrar. Menos, né, Luana? Que foi? Menos. Hummm. Foi. Pronto, já enviei o quarto de vocês. Bem que vocês podiam começar a transar num motel, né? Assim dá menos trabalho. Valdir, eu vou dar naquela sabadinha. Quem tá me olhando desse jeito por quê? Hummm? A sua Helena, seu anjo da guarda. Anjo da guarda? Eu ultimamente você anda muito nervosa. Por favor, né? Amor, eu tô certa, não tô? Eu sempre tô certa. Então, agora eu vou limpar o quarto da Paloma aqui, que tá mais pro chiqueiro, né, do que pro quarto. Mas tudo bem. Ei, vai ali, tem coisa particular que não é lá. Você não pode entrar na senhora. É, vai junto mesmo, que senhora tá lá no bisgoia, rouba a sua coleção de vibradores. Nossa senhora, não fala assim da nossa filha, né? Ai, Valdir, deixa de ser besta, vai. Passa a manteiga pra mim. Nossa senhora. Pega um pãozinho. Vai ser fordada mesmo, né? Amor. Passa pra mim. Ó, olha o namorado da Paloma. Pode entrar! Paloma! Seu namorado chegou! Amor, passa um pãozinho. Ô, e aí, Coroa? Nossa! Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Esse é o traço do meu marido. Bem que a Paloma disse que você era um gato. Ela tem muito bom gosto pra macho. Puxou pra mãe. Ó, ele vai entrar numa videoconferência agora. Eu vou te mostrar a casa. Vamos lá? Tá. Por aqui mesmo. Pode, pode, gente, que eu te sigo. Fica à vontade.